Eu cresci, na verdade, sempre pensando em fazer algo na área da saúde. Por pensar sempre que a minha vontade, eu acho que isso desde sempre esteve na minha alma, era ajudar as pessoas. Acabei me formando em fonodiologia, só que a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai vendo que tem outras coisas, na verdade, que tu gosta e que tu pode seguir caminhos que não tinham a ver e eu descobri daí que eu não preciso fazer algo na área da saúde pra poder ajudar as pessoas. Eu pude, nas minhas peças e quero isso muito, nas minhas camisetas, ajudar as pessoas dessa forma. Trazendo inspiração pra elas, trazendo autoestima, conforto, bem-estar. A partir das minhas peças, das minhas frases em si, com a sua alma eu posso fazer isso e muito mais. Vestir sua alma, eu acho que significa tu vestir a tua própria identidade, assim. É mostrar o que tu realmente é. A minha alma, na verdade, ela sempre esteve na minha marca. Independente se eu via o estilo que estava sendo usado, a moda que estava no dia, no ano. Eu coloco, na verdade, toda a minha inspiração, todo o meu amor, todas as coisas boas de verdade, assim, que eu sinto que tem em mim. E as frases. Mas ainda colocou a minha alma totalmente nas minhas camisetas, nas minhas peças. Até as minhas hashtags, né, são vista suas ideias, vista sua alma. Eu vestindo as minhas peças, eu estou falando aqui o que eu sinto, o que eu acho, o que eu desejo. E que as pessoas vejam isso também, que elas se inspirem no que elas estão lendo também. Porque ao mesmo tempo que tu está vestindo e tu está botando aqui a tua ideia e mostrando o que tu pensa e o que tu sente, quem está lendo também vai olhar e, nossa, isso aí também tem a ver comigo. Tipo, eu também sou isso aí. Ela sendo que a alma dela está falando aquilo também. Eu vi que a gente podia, que eu podia ajudar, fazer o que eu sempre quis fazer desde criança, que era ajudar pessoas, pela minha marca, sabe? De cada venda da Guria Que Não Foge da Luta, de qualquer peça que seja, que tenha essa frase Guria Que Não Foge da Luta, 10% eu dou para a parte oncológica do Santa Casa. Na verdade, as marcas têm que ter o seu diferencial, né? E eu acho que a minha está totalmente aí, entendeu? Enfim, com as frases autorais, na verdade, é que eu coloco a minha alma aqui, na minha marca. É os meus desejos, é os meus sonhos, é o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a vida das pessoas. E nela está toda a minha inspiração. Tem muita gente que usa minhas roupas e marca a minha marca ali para eu ver. E aí eu vejo o sorriso delas e vejo como elas estão querendo mostrar para todo mundo também que elas estão vestindo as ideias dela, que elas estão vestindo a alma delas. E isso é muito legal também, que as pessoas acabam também colocando a hashtag, vista suas ideias, vista sua alma. Muito gratificante, sabe? Tu vê que a tua ideia é a mesma ideia da pessoa e que ela está vestindo aquilo com o maior orgulho, sabe? Porque eu sei que elas vestem com muito orgulho aquilo ali, as camisetas delas. São as minhas camisetas que falam, né? Eu acho que eu estou espalhando as minhas ideias, sabe? E que as inspirações estão sendo espalhadas. É aquela coisa, né? Eu sou alma, tu é alma. Todos somos alma, né? Todos temos que ser alma.